Caos Essa é a palavra que resume o mundo dos games atualmente Porque desenvolvedoras de renome estão entregando jogos tão ruins Você conhece ou se lembra do caso Gamergate e a podridão nos bastidores dos tais jornalistas e críticos da indústria? Quem foi a precursora de tão incômodo e viu o movimento? Não sei O que a empresa de nome Silvestri Media e Sweet Baby Inc. tem em comum? O que aconteceu num fatídico ano de 2012 envolvendo um certo desenvolvedor de jogos indie Uma denúncia e um possível crime que marcaria a indústria dos games para sempre Passado e presente se conectam nesta teia de acontecimentos estranhos e absurdos E não se enganem, esta teia pode estar até mesmo aí Dentro da sua casa Neste exato momento Oh my gosh! Meus caros lords e ladies Cada vez que me aprofundo neste submundo Mais parece ser difícil de retornar de lá Tem alguma expressão de espanto em meu rosto Mas faço isso por vocês, portanto Modo Xerox Homes Ativar Preparem-se, pois hoje lhe extrarei mais partes deste obscuro quebra-cabeça O qual parece estar longe de ser resolvido Esta é a parte 3 deste nosso caso investigativo Vou deixar no comentário fixado a parte 1 e 2 Caso não tenha assistido ou queira relembrar algum detalhe É só clicar no link Tá bom Antes de adentrarmos as trevas juntos Já é inscrito do canal? Não? Não Tá esperando o que? E aí? Desce a caixa dada neste botão E venha fazer parte deste canal Barra Condado Que está crescendo mais que os boletos no final do mês Vamos juntos bater a meta de 8 mil inscritos implacáveis Curta, comente e compartilhe este vídeo nos grupos de Zap, Discord e Telegram Ajude o mago a atingir esta histórica marca Obrigado aos mais de 279 inscritos que chegaram desde o último vídeo Sejam todos muito bem-vindos Fiquem à vontade nos comentários Aqui neste canal gostamos de debater Democraticamente E fiquem até o final Hoje tem resposta ao inscrito no quadro Pergunte ao mago Agora, sem mais delongas Solta essa vinheta lendária E vamos ao vídeo Vinheta Eu te invoco Confesso que o caso de hoje é um tanto quanto mais sério Meus caros lordes e ladies implacáveis Portanto, permitam-me colocar uma trilha sonora condizente Com este tom Depois que o brasileiro Cabrutus Rambo viralizou ao expor a podridão da Sweet Babe Inc. e sua tal curadoria A qual é uma das responsáveis por quase todas estas mazelas de narrativa, enredo e personagens deturpados presentes nos jogos de uns tempos pra cá Então nós mergulhamos neste submundo para tentar entender melhor o porquê de tudo isso O que nos leva a outros nomes como Silvestre Media e seu CEO de claras inclinações progressistas Lucas Johnson E para interligar esta empresa e seu CEO ao caso de Sweet Babe Inc. Temos um conhecido nome recorrente nesta nossa investigação Me refiro a Felix Kramer Funcionário da SBI A presença deste indivíduo só nos prova que, como eu já havia citado no vídeo anterior, tudo se conecta Querem mais uma prova disto? Este velho mago vai lhes dar Se liga Por um acaso vocês já ouviram falar das amigas Zoe Quinn e Anira Sarkisian E se eu te disser que ambas têm muito em comum? Sim, meus caros Olhem ali Ambas lutando contra o tal patriarcado, assédio e abusos online Apesar da Anira Sarkisian ter encerrado as atividades no grupo feminista Conhecido como Feminista Frequence Não se enganem Podem ter certeza que ambas continuam com as mesmas ideias E lutando com outras ferramentas contra as mesmas causas que há pouco citei Mas, mago implacável, o que isso tem a ver com Silvestre Media? Boa pergunta, meu jovem antenado e curioso Saiba que o CEO da empresa Lucas Johnson é o típico homem feminista E as amigas guerreiras Zoe e Anira têm ligações com o mesmo Todos eles trabalhando em prol da sigla ESG e suas pautas Algo o qual abordei em meu vídeo anterior Se não assistiu, depois termina aqui e corre lá Tudo acabaria por aqui, se não fosse mais um detalhe E meus caros lords e leires, é aqui que tudo fica muito mais obscuro Entre estes nomes diferentes, mas com algo em comum, um deles destaca-se Devido ao trágico e impune acontecimento que o envolve Acontecimento este que nos leva ao passado E nos traz à tona um outro nome que fora esquecido por muitos desde então Me refiro ao desenvolvedor de jogos indie como Aquaria e Night in the Woods Alec Haloka Neste período, Zoe e Quinn já eram um dos grandes nomes do caso Gamergate Sim, nesta imagem são as duas falando sobre este movimento e sua importância no combate ao patriarcado E assédio online sofrido por parte das mulheres Este movimento aconteceu depois que Zoe fora acusada de dormir com jornalistas A fim de que os mesmos avaliassem positivamente seu recém-lançado jogo A mesma utilizou-se de tais acusações para iniciar este movimento Todavia, um escândalo transformaria a feminista Zoe e Quinn Em uma das maiores hipócritas da indústria dos games Hipócrita! Fazendo com que a tal luta fosse totalmente descredibilizada Ao ter alguém como ela na linha de frente de tais causas Para quem não sabe, Zoe e Quinn e Alec Haloka acabaram se conhecendo nas redes Pois ambos eram do ramo do desenvolvimento de jogos indie Zoe, até então, possuía um projeto promissor de nome It's Not Okay Cupid E ao compartilhar experiências com Alec, ambos acabaram tornando-se próximos Isso aconteceu entre maio e abril de 2012 O tempo passou, ambos seguiram suas vidas Todavia, após as acusações contra Zoe, a mesma iniciou o movimento Gamergate Ela teve apoio de muitas pessoas, inclusive da própria Anira Sarkeesian Como já citei De uma hora para outra, Zoe, que até então fora acusada de dormir com jornalistas A fim de obter boas pontuações para seu jogo recém-lançado Passou de réu à vítima Fazendo várias acusações, revelando histórias de supostos assédios Que a mesma disse ter sofrido na indústria Dentre tantas histórias e acusações, ela enfim voltou a 2012 No exato período em que esteve no Canadá com seu ex-namorado E também desenvolvedor, Alec Haloka A mesma alegou ter ficado em cárcere privado E sofrido abusos psicológicos e zezuais por parte do ex Acontece que Alec já tinha um certo histórico de problemas psicológicos barra mentais Porém, nunca foi acusado de algo do tipo Rapidamente, o mesmo perdeu o emprego e as amizades que tinha Mesmo não havendo nenhuma prova do que Zoe alegava No mesmo ano de 2019, 48 horas após tais acusações Alec atentou contra... A infeliz notícia de seu falecimento foi dada por sua irmã, Ellen Mary Haloka Sim, meus caros lordes e leis A negligência da justiça e medo das pessoas Impediram de manter o emprego e a amizade Com o cara que acabara de ser acusado sem provas Vimos algo semelhante recentemente com o famoso ator John Teth Mas nem todo mundo tem esse time de advogados para resolver este tipo de questão E infelizmente, o resultado foi fatal para Haloka E como sempre, o modus operandi é o mesmo Estas pessoas fazem porcarias e correm para trancar suas contas Como o caso da Sweet Babe Inc Zoe trancou suas contas Mas não há tempo de jornalistas mais investigativos e atentos Conseguirem prints antigos de suas conversas com Alec Nestes prints, a mentira da Zoe é exposta Pois como pode alguém que alega ter ficado em cárcere privado Estar livre pela cidade tomando café e postando as novidades nas redes Até mesmo indo juntamente com até então seu namorado Alec Em podcast para falarem de seus projetos Entendem agora o porquê da Sweet Babe Inc não querer que tudo isso viesse à tona? E o pior de tudo, mesmo depois deste caso repercutir por toda a indústria de games Como uma avassaladora avalanche A Zoe continua na ativa Sim, meus caros, ela não parou Parece que nada aconteceu Parece que as pessoas se esqueceram do Alec Haloka E o fatídico dia de 2019 em que o mesmo desistiu de lutar Contra uma falsa acusação Vocês estão entendendo agora o porquê da Sweet Babe Inc não querer que tudo isso viesse à tona? Sim, tudo se conecta mais uma vez Eles não queriam ser associados a Zoe Queen Apesar de claramente todos eles se conhecerem É o que eu sempre digo Cuidado com pessoas que tentam a todo custo sinalizar suas, entre muitas aspas, virtudes Geralmente são pessoas ruins, pode ter certeza E são estes mesmos tipos de pessoas para as quais a indústria se dobra Acatando todas as porcarias que as mesmas empurram com ela abaixo Portanto, meus caros Estes mesmos precisam ser expostos E as empresas que os apoiam também O boicote neste caso é belo e moral Lembram que eu disse no começo do vídeo que a teia poderia estar aí, dentro da sua casa? Bem, já faz algum tempo que nós adquirimos jogos barra produtos contaminados por esta galera Aqui está uma lista mais completa de jogos apodrecidos pela Sweet Babe Inc E sua infame consultoria Obras deturpadas, repletas de ideologias e mensagens modernas Por assim dizer, sempre com o intuito de nos dizer como devemos ser E o que devemos ou não fazer Ao contrário deles, não lhes direi como agir neste caso Meus precisados lordes e leires Vocês são livres para refletirem sobre o assunto No caso deste seu velho amigo mago defumado que vos fala Sempre irei confiar em uma curadoria Que denuncia esse tipo de absurdo envolvendo tais nomes e suas empresas Sempre que possível, fecharei minha carteira para todos os jogos contaminados pelo baranga verso Com narrativas torpes e contaminadas com pautas woke E que contenham a descaracterização de personagens há muito já estabelecido Portanto, meus caros Se ainda não seguem o arroba Cabro to Sambo Você os encontrará no X barra Twitter e na Steam caso queira segui-los E se possível, vamos juntos recuperar nosso bom entretenimento É claro A curadoria dos caras já contam com mais de 300 mil seguidores na Steam E no Twitter, barra X, eles já estão com mais de 31 mil seguidores Inacreditável Meus parabéns Antes de concluirmos, é hora do quadro Pergunte ao Mamo Onde eu uso minha sabedoria milenar para sanar questões dos inscritos As quais, por muitas vezes, permanecem insolúveis para a maior parte dos seres humanos E a pergunta de hoje é dela Sim, temos uma senhorita entre nós, olha só É uma Maria Se quiserem, leiam o resto do nickname Este velho mago sapiente conhece os limites da plataforma Nossa apresada inscrita, é uma Maria, mandou um valeu Muito obrigado, milady A Elma Maria disse o seguinte Abre aspas Saudações ao mago inlacrável Nos ilumine com sua roliça grande Sabedoria O que e, ou como se explica A galerinha do bem e da empatia Entre aspas, é claro Lutarem contra os diversos ismo Mesmo sendo istas E praticando os ismos que dizem combater Desde já, agradecida Pergunta de veras interessante, milady Porém, de fácil entendimento Uma das principais características dos orques modernos É exatamente a hipocrisia Vamos pra cima, gente Com o nosso amor Com a nossa hipocrita Com a nossa hipocrita Com a nossa hipocrita Neste caso, vale aquela máxima Eles acusam os outros daquilo que fazem E chamam-os daquilo que são Por outro lado, existem vocês O antivírus para esta epidemia de ignorância Que assola o mundo atual Portanto, permaneçam firmes e convictos De que o mundo precisa de mais pessoas como vocês Unam vossas vozes a deste velho mago defumado Que vos fala E vamos juntos Fazer muitos orques modernos Espero ter sanado sua dúvida Minha cara, Elma Maria Uma generosa inscrita com nickname sugestivo O qual não uso proferir Viram? Sigam o exemplo da Elma E abram vossos corações E por que não Seus bolsos Que escorpião do bolso Ajude este condado com qualquer valor Deixe sua mensagem E ela aparecerá aqui no vídeo As novidades que trarei pra vocês Requerem investimento, é claro E toda ajuda é bem-vinda Meus caros implacáveis inscritos Dito isso Faça como a Elma Comentem usando a hashtag Pergunte ao mago Pode ser aí mesmo nos comentários Ou lá no meu Instagram Aproveitem e me sigam por lá Bem, eu avisei que as trevas e a lama Deste caso era profunda Meus caros Sim, Lordes e Leris Tem mais podres Não dá pra abordar tudo Em um vídeo ou dois Torna a repetir Sabe a Gamergate? Ela parece estar renascendo das cinzas No que estão chamados de Gamergate 2 A Zoe Queen? Ela também retornou Juntamente com o gado dela O escritor barra redator Do famoso site Otaku Nathan Querson Gado demais O que estão achando deste nosso caso investigativo? Comenta aí para eu saber se vocês querem que eu continue Estou pensando em criar uma playlist só para este caso da Sweet Baby Inc O que acha? Comenta aí É, tá bom É claro Certo, certo Hoje não pude abusar do humor Por questões óbvias Prometo diverti-los mais com um caso comicamente leve no próximo vídeo Antes de abordares este tema novamente no final de semana Ok? Por fim, se chegou até aqui e ainda não se inscreveu Tá esperando que venha fazer parte desta galera inteligente Engajada Bonita Às vezes Mas com certeza Implacáveis Rumo a 8 mil inscritos Portanto, inscreva-se e curta Comente e compartilhe este vídeo nos grupos de Zap, Discord e Telegram dos amigos E dos inimigos também Ah, logo anunciarei ótimas novidades Portanto, ative este sininho para não ficar de fora Agora sim, seu amigo mago defumado vai ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo E não se esqueçam Um mago Nunca se atrasa Toste Toste Tô 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 Ah, 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 ah